Eleva os meus olhos para os montes Salmo 121 De onde me virá o socorro? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Ele não permitirá que você tropece O seu protetor se manterá alerta Sim, o protetor de Israel não dormirá Ele está sempre alerta O Senhor é o seu protetor Como sombra que o protege, Ele está à sua direita De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite O Senhor o protegerá de todo mal Protegerá a sua vida O Senhor protegerá a sua entrada e a sua chegada O Senhor é quem me guarda Minha sombra direita Ele guarda a minha alma Me protege quanto mal Ele guarda a minha entrada E a minha saída Desde agora e para sempre Amém